E aí galera, hoje é um vídeo sem novelinha, não gostou? O problema é seu. Essa é a início que você não vai pôr, entendeu? Não sei se você não vai pôr. A cara do Joe. Como que é, Joe? Eu me sinto um maior nã perto dele, sério mesmo. Estou acostumada a olhar todo mundo pra baixo assim. Estou gravando já, faz tempo. Pera aí, deixa eu abaixar o... Fátima Bernardes aqui. Fala galera... Aí, agora foi você que me interrompeu, tá vendo? Fala galera da EBTV, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui com o Joe. Fala oizinho, Joe. Fala galera, é nóis. Estamos aqui pra fazer o vídeo da segunda avaliação do Joe. O Joe já está em dieta há um mês e meio. Então hoje a gente vai refazer todas as medidas dele. Vamos tirar os perímetros, medir com a fita. Vamos tirar percentual de gordura, ver o que ele teve de resultado. Pra eu ajustar a dieta, entrar com uma estratégia nova agora. A gente vai bater um papo com o Andrei também, que é quem está cuidando dos treinos dele. Vamos contar pra vocês como está a divisão, intensidade, frequência, enfim. Vamos bater um papo aqui, ver o que o Joe teve de resultado. Se ele fez o que ele não fez, se fez errado, enfim. Contar tudo pra gente e o celular está tocando. Tinha que ser, né? O que você acha disso, Joe? É, ligação no meio do vídeo, né? No meio da gravação. Você me perdoa, Joe? Sem querer, querendo. Boa. Só um minuto pro boy passar. Vai, querido. E aí, pessoal? Boa aí. Isso é monstro. Hello, baby. Esse é o boy, ó. A gente vai tirar as fotos também dele pra comparar. Um mês e meio atrás a gente tirou as fotos dele frente, lado e costas. Então a gente vai tirar agora e vai comparar, porque por fotos a gente consegue ver ponto fraco. Acho que foto é bom até pra Andrei trabalhar, pra saber que músculo que ele tem mais eficiência, mais dificuldade de desenvolver e tudo mais. Bora? Sai de bermuda? Tô. Então vai, arranca a roupa aí. Bora. Agora sim. Ela tá tudo vermelha, mano. Sol. Quem somou sol? Deu insolação? Gente, olha a bermuda desse ser humano. Brilhante. Onde você comprou, Joe, pra eu comprar uma igual? Comprei no Mega Shop lá em Mojimirim. A próxima vez que você vim pra São Paulo, você traz uma pra mim? Igualzinho. Da mesma cor. Vamos lá. Seguinte, galera. Vou tirar as medidas dele e pra ficar mais fácil de vocês acompanharem junto com a gente, eu vou tirando e vou comentando quanto tava há um mês e meio atrás e como tá agora, beleza? Vamos começar. Vamos lá. Primeira coisa, Joe, vamos pesar. Há um mês e meio atrás, na avaliação que eu fiz com o Joe, ele tava com 135kg. Vamos ver como tá agora. Lembrando, galera, que a balança é a única coisa que eu não uso como parâmetro pra saber se ele teve resultado ou não, tá? É só pra ter uma noção se perdeu peso, peso no total ou não. 129 e... 129, né? 129,1. 129. Então, da avaliação de um mês e meio atrás pra agora, já foram 6kg. Porque ele tava com 135kg. A gente mediu o braço relaxado e contraído. Lembra? Vamos medir relaxado primeiro. Fica de lado. Fica de frente lá pra câmera. Assim. Todo vermelho, Joe. Não tá ardendo isso aí, não? Não. Se encostar aí... Jesus amado. Ó, o Joe tava com 40cm de braço relaxado e 48 contraído. Ele tá com 45... Filma aqui, mede. Ele tá com 45 relaxado, ó. Mano, como que ele ganha 5cm de braço pra dar a dieta pra secar? Contrai. Toda a força do mundo, hein? Foi? Agora vamos ver. Ah, eu tô passada, né? Que olho. Contraído, 47. Vamos ver o outro. 46,5. 46, ó. 100cm. Beleza. Joe, Joe. Normal. Até 1cm, galera. O André pode falar mais. Mas eu acredito que seja normal pra quem treina. Sempre joga o nosso corpo. Acredito que seja um lado maior que o outro. Enfim, o André explica aí pra vocês que é com ele, né? É verdade. Até 1,5 dependendo da... Do como que é o trabalho da pessoa. Dá pra ter essa proporção aí. É bem normal. A partir disso a gente já toma alguns cuidados. Trabalhos unilaterais. Mais séries, menos séries pro braço. Que tem essa desproporção aí. Mas tá tranquilo. Por enquanto eu ainda tô... Tô esperançoso, tô bem contente. Olha esse vermelhão aí, né? Parecer o... Capão na rua, né? Vamos medir o peitoral. Cento e vinte e oito. Cento e vinte e nove, ó. Quanto tava? Vamos ver. Tava cento e vinte e seis. Ah, chegou outro body. Pode passar. Fica à vontade. É, esse é meu consultório, galera. Vocês tão vendo a bagunça aqui, né? Tava cento e vinte e seis o peitoral, o tórax. Agora tá cento e vinte e nove. Tá? Boa, Jo. Muito bom. E o peso abaixou. Então depois eu vou explicar pra vocês por que que acontece isso. Por que que aumenta a medida e cai o peso na balança. Vamos medir cintura e abdômen, Jo. Vira pra lá. Braço pra frente. Você vai respirar fundo e soltar, tá? Vamos lá. Vai. Respira bem fundo e solta, Jo. Isso. Cintura. Cento e três. Fica assim, Jo. De novo. Respira fundo. E solta. Abdômen. Dá pra ver aí? Mede. Cento e cinco. Vamos ver quanto tá. Ó, o Jo perdeu cinco centímetros. Perdeu não, né? Quem perdeu acha. Ele eliminou cinco centímetros de abdômen e três centímetros de cintura. Então ele tava com cento e dez de abdômen, tá cento e cinco agora. Abdômen é essa região do umbigo. E de cintura ele tava com cento e seis, tá cento e três, tá? Vamos medir perna. Assim. O que você vê como interessante pra ele na medida abdominal? O que você busca? Então. Um tamanho que seria interessante aí. Noventa, oitenta e cinco. O que eu sei é que ele tem que sair da casa dos cem. Eu não consigo olhar pra ele assim de imediato e falar sempre sincera. Não consigo olhar e falar assim. Ah, eu imagino o Jo com noventa quilos, oitenta de cintura e tal. Eu não sei até o que que tem embaixo dessa capa de gordura. Não sei se você com mais experiência na área consegue olhar pra estrutura dele e tentar imaginar o que tem embaixo dessa capa toda de gordura. O que eu sei é que acima de cem centímetros já tem risco até de doença cardiovascular. Então é perigoso em questão de saúde. Eu sei que o Jo tem estrutura, tem força de vontade, tem potencial pra chegar muito mais que isso. E a gente sabe que a proporção do padrão, né? Do bodybuilding é um padrão V ou padrão X. Então o abdômen dele tem que ser menor que a cintura. Então a gente vai inverter essas medidas também. Isso é prioridade. Aqui tá cento e três, aqui tá cento e cinco. Então a gente tem que fazer essa inversão de medidas. Eu acredito que de noventa pra menos, pra ele ficar bem. Pra ele ficar rizinho. Pra ele ficar forte, mas um padrão legal, né? Mas vamos ver. Vamos tirar essa gordura toda e o que sobra aí embaixo, né? Homem de perna? Tava setenta e meio de perna. A pontinha do pé assim, Jo. Vou pegar longe do short, galera, porque o short vocês tão vendo tá pressionando a perna dele. Então se eu pegar aqui vai dar uma medida errada, tá? Então vou pegar um pouquinho mais abaixo. Sessenta e quatro e meio. Deixa eu ver a outra. Sessenta e quatro e meio. A perna dele tá bem simétrica, tá igualzinha. Aí a gente para pra pensar. Ele eliminou seis centímetros de perna. Como que eu sei se é massa magra ou se é gordura? Medindo o percentual de gordura total e vendo. Pode ser os dois, pode ser retenção, pode ser só gordura, pode ter um pouquinho de massa. Então a gente vai fazer a análise, cruzar todos os dados pra saber se foi massa ou se foi gordura, tá galera? Visualmente eu não consigo, não sei se o André consegue. Olhando, olhando pro corpo dele eu não consigo ver seis centímetros a menos de perna. Não consigo ver toda essa estrutura de perna, tá? Então a gente cruza os dados pra ver. Certo? De costas. Relaxa bem o braço, tá? Relaxa. Eu quero saber. Dô, o dobro do braço pra trás. Pra trás. Isso. Solta isso. Olha que fofinho. Eu sou urso. Ursinho pulpo. De frente. De frente, Jo. Continua com o braço de relaxado, tá? Você vai pra praia? Onde você tá? Eu sou urso. mas só aonde você tomou? na laje na laje de casa? sei lá, eu tava de regada, eu fiquei muito tempo no sol ah, parabéns, sei lá, seu braço aí ficou só as manchas ele não quer falar a verdade ele tá mentindo, pessoal ele foi tomar um sol na laje no churrasco, né? da família tocando um fã abdômen de um respiro bem fundo só aqui demais uma das coisas que eu gosto de usar adipômetro, a composição de pele dele já tá super diferente a primeira vez que eu apalpei o gel, que eu pincei gordura nele que eu peguei nele pra medir o percentual de gordura a pele dele tava bem mais grossa não soltava tanto do músculo agora já é uma pele muito mais... deixa eu mostrar pra galera sabe aquela pele grossa, que não solta do músculo? aqui já tá bem mais fina isso aqui galera, não é flacidez isso aqui é a gordura saindo ela vai soltar do músculo a gente vai tirar essa capa de gordura e vai ficar só o músculo da dorsal aqui então isso aqui é diferente de uma flacidez de uma pessoa que não treina que não faz dieta e que emagrece 10, 15 quilos por mês entendeu? isso aqui é uma coisa boa que acontece com a gente que tá treinando e fazendo dieta certinho é a gordura soltando da camada muscular até que a gente vai tirar toda ela daqui hidratação também como ele tá tomando bastante água a pele dele tá mais hidratada então esse soltado o músculo fica muito mais fácil de frente, Jo perna a gente é do pé a outra, Jo nesse caso, quando eu aperto, né? vou falar aperto quando eu pinço gordura nele e tá ficando marcado é por causa da insolação, tá galera? não é retenção tem que saber diferenciar aí pronto, Jo agora a gente vai tirar sua foto e vamos deixar calculando aqui o seu percentual de gordura pra contar pra galera quanto que deu vamos tirar e vamos fazer o comparativo de um mês e meio atrás pra agora e vou mostrar pra vocês se deu a diferença ou não lembra como a gente tirou? de frente, de lado, de costas pira de lado, põe o embaixo pra frente respira fundo e sobe e o corte de cabelo dele de costas solta o braço, Jo isso dá um passinho pra frente aí dois pés isso olha bem retinho aí no armário do outro lado, Jo desse lado pra cá, pra balança braço pra frente isso vai, respira fundo e sobe bom galera, fiz a montagem aqui das fotos do Jo como a gente, eu andei a gente trabalha com isso a nossa área, a gente consegue ver diferença em cada ponto então a gente consegue analisar e ver o ombro, peitoral, dorsal, abdômen, perto tudo que melhorou, o que não melhorou o que melhorou muito, o que melhorou mais ou menos as vezes é uma coisa que o Jo vai olhar e vai falar assim não mudou nada, mudou pouco né, porque as vezes a gente compara uma foto pra outra de um mês e meio, dois que é a diferença em evolução de um ano então o que a gente tem que deixar claro que isso aqui é evolução de um mês e meio de dieta e treino sem recursos ergogênicos em cima disso, tá? mas eu vou dar pra Andrei aqui dar uma analisada ele vai me falar o que diz e eu já vou analisar o percentual de gordura dele e ver quanto diminuiu pessoal, eu não preciso ficar olhando muito as fotos né, porque eu tenho contato com ele maior do que ela né, então eu vejo essa mudança desde a hora que ele começou a fazer a dieta mesmo recebeu ela em mãos até agora mas alguns pontos eu gosto de destacar né, a parte abdominal, a parte de costas dele vem destacando mais né, talvez seja uma das coisas que ele vai ter mais facilidade você começa a ver um desenho maior aqui ó na região de trapézio, miolo de costas você vira de frente, você vê uma leve marcação abdominal ele já tinha, mas agora tá ficando mais evidente ó de lado, ó a diminuição assim ó né, ele tá bem mais limpo de lado né, e o que ela falou é uma verdade a gente tá comparando 30 dias aí vai pra arredondar não é comparação de mais de 6 meses até 1 ano então não vai ser aquela mudança bem impactante assim, nossa, tal não é assim, mas a gente já vê com bons olhos ver que o resultado tá acontecendo e também pra mim né, eu começo a identificar alguns pontos que eu preciso ir trabalhando pra já ir construindo um físico por baixo né, de todo esse volume que ele tem né, que vem a gente já vê umas dificuldades em desenvolvimento de deltoide já tem que ir trabalhando, tem que ir estimulando mais antes ele treinava 4 vezes na semana a musculação aí o pessoal perguntava, pô só 4 mas é gradativo né, ele treinando só 4 vezes ainda tendo uma restrição calórica né, ele ainda teve hipertrofia então assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso que isso pode, talvez, dificulte um pouco a redução de peso dele né, e sobressai alguns músculos do que outros e a, vamos dizer assim o projeto se resume o que? a gente dá um físico pra ele talvez não seja um físico competitivo dentro de um período mas é dar um físico diferente do que ele tem hoje então eu tenho que me preocupar com isso porque eu tenho que ir modelando o corpo dele então eu já consigo ver essas diferenças e é o que a gente vai trabalhar agora em cima dos resultados e a gente vai discutindo aí ver o que vai ser os próximos passos pros próximos 30, 40 dias é isso galera o que acontece é que assim quando a gente tá fazendo uma dieta essa dieta tá encaixada ao treino no caso do Joe, o que ele tá fazendo fisiologicamente isso não acontece mas só pra vocês entenderem ele tá fazendo uma troca de composição corporal é como se a gente estivesse trocando a camada de gordura dele por uma camada muscular então, fisiologicamente isso é impossível não dá pra pegar a camada de gordura e fazer essa gordura virar músculo, tá? mas é como se isso estivesse acontecendo porque o Joe, em março ele tava com 25 pontos dele de gordura agora, hoje, ele tá com 22.4 então, foram 2% de gordura em 30, 40 dias, mais ou menos que é um percentual de gordura bom se eu fosse pra balança vou converter pra vocês entenderem eu não trabalho com balança vou fazer a conversão pra vocês conseguirem entender essa mudança nesse um mês e meio se eu fosse converter então, desses 6kg que ele perdeu os 6 foram gordura ele não perdeu massa magra e ele ainda ganhou 1,2kg de massa magra então, na balança se eu fosse pela balança era pra ele estar hoje com 127 e 800 e ele tá com 129 129 e 100 mais ou menos porque ele ganhou massa então, na balança nunca vai dar uma quantidade absurda porque a gente tá fazendo a gente não tá trabalhando com ele emagrecimento emagrecimento pra mim é o que? como nutre ele perder peso de gordura, de massa e de água não, eu quero que ele perca isso é emagrecimento por isso que a gente usa o termal a gente tá fazendo uma dieta pra ele secar pra ele perder gordura eu não quero que ele perca nem água nem que ele fique desidratado nem que ele perca a massa muscular que vai ficar fácil e desacelerar totalmente o metabolismo dele então, na balança nunca vai dar uma mudança brusca mas de percentual tá dentro do que eu espero 2% em 40 dias um mês, 40 dias tá dentro do que eu espero a minha preocupação o Andrei tem a preocupação dele e eu tenho a minha a minha é o que? a gente não aumentar tanto a camada muscular enquanto a de gordura tá alta pra ele não ficar roliço porque tem a camada muscular tá ótima, beleza ele tem uma camada muscular boa só que como a de gordura também tá alta 22 ainda é alto pra ele se a gente for atrofiar ele nesse momento ele vai ficar roliço ele não vai ficar forte então você vai olhar pro diô você vai ver braço, perna você não vai ver deltóide, trapézio, dorsal, bíceps você vê um todo você não consegue ver divisão por isso que a gente vai secar primeiro depois a gente vem construindo uma chamada em cima disso, entendeu? certo Andrei? sim, concordo pessoal, isso que ela falou tem muita coerência por isso que a gente tem que caminhar junto lembra que eu tava trabalhando com 4 vezes na semana a musculação com ele nesse período eu aumentei pra 5 vezes mas se a gente perceber que mesmo assim em cima daquilo que ela for prescrever pra ele se tiver alguma mudança ele tiver tendo a gente perceber que ele tá tendo uma facilidade de aumentar a massa muscular talvez a gente tenha que regredir um pouco a musculação aumentar a intensidade do cardio em si da atividade aeróbica sem trabalho com peso trabalho resistido pra que esse trabalho ainda continue acontecendo e dê uma segurada na hipertrofia porque senão a gente não vai ver o que a gente quer porque a dieta vai dar uma conta de segurar a massa sim, sim e a gente quer ver detalhe a gente quer ver ele definido realmente então a gente precisa dosar isso daí se a gente só treinar ah, foda-se, vamos só treinar, só treinar a gente não vai chegar nesse aspecto que a gente quer não que ele não bater resultado né Andrei não que o treinando musculação, galera fazendo um treino pesado ele não bater resultado mas foi o que eu falei pra vocês a gente vai hipertrofiar e vai deixar a camada de gordura como tá então ele não vai ver diferença e a gente também não a gente quer ver o que que tem nesse corpo embaixo dessa camada de gordura quanto tem de músculo aí o que que tem o que que ele tem facilidade ou não enfim mas dentro do esperado o resultado do dia tá ótimo agora a gente vai analisar então assim, eu vou analisar o que que a gente tem que ajustar em dieta se tem que baixar a carga aumentar, mexer com gordura se a proteína tá boa se eu vou diminuir ou não suplementação se eu vou ajustar agora e o Andrei também vai ver essa questão do treino a gente vai estar sempre periodizando então a gente não vai ficar né tipo um ano inteiro fazendo a mesma dieta mesmo treino a gente vai trabalhando com o resultado deu resultado? o resultado tá bom? beleza, mantenho tá bom mas tá lento? ajusta não tá tendo resultado? troca de estratégia, certo? é então galera eu já conversei né nos bastidores já conversei com o Joe a gente bateu um papo pra eu saber quais refeições ele tá sentindo mais fome fome não vontade de comer pra eu ajustar isso porque na minha metodologia quem passa fome não consegue fazer dieta vai uma hora ou outra escorregar e acabar comendo uma besteira ou comer alguma coisa além né mesmo que seja comida da dieta vai comer além que eu não fui calculado pra ele então eu vou trabalhar nisso vou prestar mais atenção nos horários que ele contou comigo que ele tá sentindo fome e vou mudar a estratégia, certo? agora a gente continuar o projeto vamos mudar as estratégias entrar com algo novo pra continuar tendo resultado né Andrei? quais são os próximos passos aí? ele já tá com treino novo que 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 você tá fazendo novo Joe? que que a gente já alterou como é que tá? a única coisa que eu lembro que é o que? ele já tá treinando 4 vezes por semana musculação e fazendo 5 dias de cardio né agora a gente já passou pra 5 dias de musculação e 5 dias de cardio já aumentou o gasto calórico dele mas as divisões você sabe? você lembra de cabeça Joe? passa ai as segundas são costas e ombro e trapézio quanto tempo cai? são em média das 50 a 56 minutos mas com esse mesmo tempo? só no dia de 600 cal no dia de 400 cal acabava dando uns 16 minutos a menos passa a semana inteira aí 3, quarta, quinta segunda-feira seria costas com ombros incluindo trapézio terça-feira é perna com bíceps quarta peito com tríceps quinta é costas com abdômen e sexta termina ombro com trapézio e sábado e domingo é day off? sim aí sim momentaneamente momentaneamente aguardem ele vai treinar todos os dias ainda ainda não é o momento né? vamos caminhar vamos devagar quem sabe aí no período de férias dele a hora que ele não tiver não precisar tanto não tiver tanta ocupação aí pode ser que seja o momento ele tem mais horários livres aí pode ser que ele treine todo dia duas vezes na semana aí eu vou conversar com a Coral ver o que ela acha o que dá para estratégias nutricionais que dá para usar isso que ele já vai que ele vai ter dois gastos calóricos e diferentes horários do dia então pode ser que nesse momento a gente dê um baita salto mas aguardem 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 é isso galera primeiro a gente aprende a andar depois a gente aprende a correr não adianta entrar com um projeto isso serve para vocês não estou falando nem do Big agora é você chegar tipo agora vou começar a fazer dieta vou suplementar vou treinar sete vezes na semana vou fazer aeróbio e jejum isso aí dura que? duas semanas se for muito se não dura nenhuma então vamos aos poucos o de hoje já teve um resultado excelente quem lembra do primeiro vídeo a gente estava falando aqui agora no off o primeiro vídeo dele com o Toguro para agora já é outra pessoa já são 12kg a menos já é uma estrutura corporal diferente mas a gente quer muito mais do que isso e ele tem potencial e tem todo o suporte para isso mas a gente vai entrar com acompanhamento médico então é isso é vocês acompanhando dando força para ele motivando e é isso continue acompanhando a gente no canal deixa os comentários o seu like valeu por assistir valeu pessoal o Joe encerra vai encerra o vídeo valeu pessoal curte compartilha comenta aí deixe seu like e continue seguindo nós nas redes sociais nós já tchau 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 que tchau tchau vocês